Eu olho para a minha vida e não tem como negar a interferência de Deus. Eu sempre pedi muita coisa para Deus, mas as coisas normalmente não eram como eu esperava. Eu olho para a minha vida e não tem como negar a interferência de Deus. Eu quis muito dar um significado para ela, mas eu percebi que é o próprio Deus que nos dá propósito de viver. Foi paixão à primeira vista, algo que eu não consegui controlar. Mas eu não tinha o direito de falar nada, tive que deixá-la ir embora. E mesmo longe, o amor por ela só crescia no meu coração. Eu já estava do outro lado do mundo e quando eu soube, foi uma avalanche de sentimentos. Apreensão, êxtase, frio na barriga de medo, frio na barriga de felicidade. E aí eu fui buscar a Deus. E ficou muito claro que o meu lugar era longe e não fazia sentido namorar sem ter perspectivas de ficar junto. Foi o primeiro não. Deus sabia o que aquele não significava. Era a minha entrega, era o meu desejo de viver para Ele e não mais para mim mesma. Eu não queria tirá-la daquilo que Deus tinha para ela, mas Deus também não tirava ela do meu coração. São os paradoxos daquele que é soberano, que sabe do futuro e interfere no presente, mesmo quando a gente não entende. E mais, a gente não é o centro da história. Deus é que é. Se não fosse esses seis anos de espera, muita coisa não teria acontecido. Foram anos maravilhosos, em que eu mergulhei em conhecer a Deus e de andar com Ele. Em que eu amei um povo com um amor que não vinha de mim. Vivi dias como se realmente fossem os últimos. E esse amor nunca respondido me levou para que eu ouvisse e assumisse o chamado de Deus para a minha vida. E eu fui determinada a cumprir os meus dez anos no lugar que eu amava, com o povo que eu amava, com Deus que eu amava. E porque eu amava tanto, é que tive que deixá-la partir mais uma vez. E o fato é que aos poucos ela foi se afastando, cada vez mais. E já parecia estar bem longe. Eu achava até que tinha superado e esquecido. Mas daí ela voltou. Quando ela veio para cá, quando ouvi a sua voz, eu me apaixonei novamente. Eu sei que parece estranho, mas é verdade. Sua voz parecia mais doce, tão meiga. Minha cabeça virou um turbilhão de pensamentos. Nesse ponto, eu estava cada vez mais fácil de dizer não. O foco na missão já tinha seus fundamentos e a minha vida já estava fazendo muito sentido. Tudo já estava sob controle. Até que o sonho se espatifou. O projeto de dez anos começava a terminar depois de cinco. A equipe com que eu estava teve que se retirar. E com um peso difícil no meu coração, sem entender direito o que estava acontecendo, eu decidi voltar ao Brasil. Nesse meio tempo, sem saber dessas decisões que estavam sendo tomadas do outro lado do mundo, eu decidi escrever uma carta para ela. Foi um chacrimado. Sei que você assumiu compromissos, etc. Mas se você ainda quiser tentar mais uma vez comigo, eu espero mais um ano até você concluir esse projeto. Mas se de fato você não gosta de mim, pode dizer, Binho, eu não amo você. Apenas te quero como amigo. Acho que preciso disso para me libertar inconscientemente. Das outras vezes você deixou claro que não queria mais nada. Mas não disse que não gostava de mim. Isso faz toda a diferença. Aí eu pensei, Ah, finalmente ele entendeu. E aí eu comecei a escrever a resposta. Ai, Binho, obrigada pela carta, mas realmente eu não... Realmente eu não... E aí eu pensei, peraí, como é que eu posso gostar de uma pessoa que eu nem conheço direito? Mas como é que também eu posso falar que eu não gosto da pessoa se eu não conheço direito? Por que é que estava tão difícil terminar aquela frase? Eu acho que o fato da gente ficar junto não é a coisa mais importante para Deus. Deus mesmo, ele tem a sua agenda. Ele tem a sua agenda com os donchians, ele tem a sua agenda com a igreja aqui no Brasil. Mas ele também é o Deus Abba, o Pai amoroso, que se delicia em amar e cuidar de seus filhos. E como bom pai, não atende a todos os caprichos dos filhos, mas lhe dá os presentes na hora e da forma certa. E a resposta foi, Binho, obrigada pela carta, mas eu realmente não sei. Eu preciso de um tempo para pensar. Eu percebi que era muito amada por alguém com um amor especial. E eu amava alguém especial com um amor especial. E um amor tão raro. Quem esperaria por seis anos? Eu esperaria mais seis anos. Ainda bem que foram só seis meses. Já são sete anos de história, mas o primeiro beijo foi depois dos seis anos. E Deus continuava com seus propósitos, mudando os nossos corações. Foi nos guiando nos ajustes, nas decisões, nos encaixes. O tempo de namoro e noivado foi tempo de refletir sobre propósito, identidade, amor ao próximo mais próximo, amor a Deus. Foi difícil. Mas gostamos de desafios. E hoje a gente vê que aprendeu uma lição muito importante. Para cá, entregar os caminhos ao Senhor, sabendo que, confiando que o mais Ele fará, é um exercício de fé muito grande. Pensa alguém que tinha o controle da sua vida, sabia o que ia fazer nos próximos anos. Mudou todo esse contexto para um novo desafio, confiando no que Deus vai fazer ainda. E para o Binho, entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele, sabendo o que mais Ele fará, é o que Ele vê quando Ele olha para a vida dEle. Ele olha para trás e vê essa esfera sacrificial, mesmo debaixo de zombaria, sobre pressão da sociedade, de ser alguém que Ele não era, Ele preferiu confiar em Deus e esperar. A gente não é o centro da história. Queremos ser coadjuvantes. Coadjuvantes que participam de uma história maior. Da história de Deus no mundo. Não queremos assumir o controle das nossas vidas. Queremos tomar as decisões que nos cabem tomar. e viver plenitude de vida. Para a glória de Deus. Vida abundante. Vida em Cristo. A vida que Deus planejou para nós. Tchau. Tchau. Tchau.